Música Olá galera, eu sou o Cachorro e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Aventura Pokémon E seguinte galera, fiquei aqui a FK por muito tempo e todas as nossas Apricorns cresceu Nem demorou tanto tempo, na verdade enquanto eu tava a ficar aqui eu fiquei editando o vídeo do primeiro episódio Que eu tô gravando um atrás do outro e aí eu deixei crescendo Então vamos fazer o seguinte, vamos recolher todas, todas as cores e vamos já replantar Então aqui a gente já vai plantar todas as vermelhas novamente Aqui a gente tem só mais uma pretinha, só a pretinha ficou faltando hein mano A gente precisava depois sair por aí pra pegar mais preta E velho, já tá ficando de noite, eu deveria ter esperado ficar de dia pra começar a gravar, mas não tem problema não Galera, nós vamos fazer nesse episódio o que? Eu quero que essas Apricorns cresçam rápido Então eu preciso que elas cresçam assim, tipo, bem rapidão mesmo Só que eu não vou ficar aqui esperando à toa Vou fazer alguma outra coisa enquanto elas vão crescendo O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou abrir as Lucky Blocks Então eu vou guardar as coordenadas pra caso eu morra eu saiba pra onde eu venho né Pra recuperar os meus itens, acho que deu pra entender né Mas enfim, tá dando umas quedas de FPS aqui, eu acho que é por causa dos shaders Mas já já passa Vamos abrir aqui as Lucky Blocks Por que abrir as Lucky Blocks? Porque eu quero ver se eu consigo Alguma coisa que vai me ajudar Alguma coisa que... Caramba mano, olha o dano que esse bicho me deu velho Vamos comer aqui E eu não vou conseguir matar ele por um motivo único Eu não consigo matar esse bicho Porque ele tem thorns nessa armadura safada dele Vamos ver se a gente consegue correr um pouquinho pra cá E deixar ele ali de canto Só que eu também não vou abrir aqui perto Porque pode explodir tudo E aí eu vou me complicar Na verdade eu queria que ficasse de dia mano Acho que vai ser isso que eu vou fazer, eu vou ali pra minha casa Mas ainda eu preciso dar o gibre nele Vem aqui pra casa, cachorro tá travando FPS Vamos pra casa e vamos esperar ficar de dia Porque aí quando ficar de dia a gente volta de boa Eu espero que ele não quebre a minha porta Beleza, a noite já se passou E agora vamos coletar né Não, o que que eu ia fazer? Ah, eu abri minhas Lucky Blocks E eu entrei por causa que tinha um Bob aqui querendo me matar Mas enfim, enquanto crescem aqui essas Apricorns Eu vou abrir o resto das Lucky Blocks Que no caso faltam apenas 8 E vamos torcer pra vir alguma coisa bacana né Eu gostaria que viesse não sei o que Só que elas tão fazendo É... Não sei, eu não sei porque eu tô guardando elas Lucky Blocks é bom pra já abrir logo de começo assim, sabe Ó, veio esse Fuoro Que é bem inútil né Mas eu vou pegar só essa calça aqui Porque talvez é a única armadura que eu não tenho é essa calça Um ovo de Ender Pra que eu vou querer um ovo de Ender Dragon? Não sei porquê, não vou querer pra nada Minério, por favor Minério, 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 minério Batata, olha Eu posso garantir a vocês que não é tão ruim Não é tão ruim mesmo Por quê? Primeiramente que aqui tem batata podre Tem as batatas boas Que vão ser boas Pra gente não morrer de fome E tem as batatas podres Essas batatas podres A gente vai usar Sabe pra quê galera? A gente vai usar Pra fazer Lucky Pixelmon do azar E por que eu vou fazer Lucky Pixelmon do azar? Seguinte A primeira coisa que a gente precisa Aqui num Pokémon Num Pokémon Survival É de Pokébola E a maior chance de fazer Dessas Lucky Pixelmons aqui Vem Pokébola É a gente colocando Azar nelas E a batata podre Dá pra colocar azar nelas Vê se não é ótimo, mano Então Não foi ruim essas batatas Foram boas, velho Foram boas de verdade Vamos agora Abrir mais quatro aqui É Não é muito bom não Não é muito necessário Pra falar a verdade Mas não deixa de ser bom Olha Eu gostaria que viesse batata novamente Velho Eu gostaria que viesse batata novamente Só que agora veio TNT O que é péssimo E eu pensei que ia morrer, mano Pelo amor de Deus Se eu morresse agora Eu ia ficar bem nervoso Mas ainda bem que a gente não morreu A gente teve sorte Vamos abrir aqui tudo Nossa, deu uma crachada E veio um Villager Isso aqui deve ser um Lucky Villager Ou não Não, esse aqui é o James E aí, James, beleza? Boa Vamos fazer o seguinte Antes de eu começar a minerar Que eu vou minerar Pra pegar bastante ferro E pegar o minério lá necessário Pra fazer alguns itens da Pixelmon Eu vou pegar um pouco de madeira E... Com essa madeira Eu vou fazer baús E vou guardar algumas coisas Que eu consegui pegar lá no meu baú Algumas coisas que vão ser necessárias Então Deixa eu ali rapidão Antes Na nossa, como chama Na nossa florestinha Pra pegar um pouquinho de madeirinha Aí eu faço o baú Os baús Guardo a maioria das coisas E eu gostaria de lã Por causa que eu gostaria já de dormir ali Pra setar Spawn Point Como eu disse Eu não posso usar nenhum tipo de Cheat Nenhum tipo de comando Aqui nessa série Eu usei apenas o Game Mod No começo Pra pegar as Lucky Pixelmons E as Lucky Blocks da sorte Mas Só isso mesmo Não vou poder colocar Keep Inventory Não vou poder colocar Spawn Point Não vou poder colocar TP Tudo bem que eu tô sozinho Mas o TP não vai ser permitido De qualquer jeito E olha que legal Temos mais uma Apricorne amarela aqui Deixa eu só pegar mais um pouco de madeira O FPS tá caindo bastante Eu gostaria que Ah, eu quebrei E eu não peguei a Apricorne Eu sou um gênio em pessoa E eu preciso plantar Essas Apricorne Aqui da verde Mas calma aí Tá travando muito o FPS Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui Da render Pra ver se ele trava menos Tá, vamos lá guardar Os nossos itens Plantar essas duas Apricorne Uma vez que eu esqueci E eu tô com fome Ainda bem que eu consegui a batata Essas batatas foram a melhor coisa Que eu consegui Sério, demais Nesse episódio Eu vou aumentando aqui A minha plantação de Apricorne Eu vou agora dentro da minha casinha Fazer os meus baús Porque os baús vão ser algo interessante Então Deixa eu pegar aqui A gente vai precisar de madeira Aí a gente faz uma crafting table Deixa eu dropar essa armadura de cavalo Que não vai ser nada útil E vamos fazer bastante baú Eu gosto de fazer bastante baú Pra deixar tudo É, não deu bastante não Deu exatamente aqui É, dois no caso E aqui eu vou colocar Mais dois Não, não dá Vai ter que ser aqui, ó Beleza Tamo bem Temos bastante baús Eu vou guardar essa obsidian E eu vou guardar Não, pão É, eu vou guardar tudo isso daqui O machado vai ficar comigo O coin vai tudo pra lá Ó, vou fazer o seguinte, ó Primeiramente eu vou colocar tudo Tudo, 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 tudo Sem exceções Agora eu vou só pegar aquilo que é necessário Como por exemplo a picareta E a batata Pronto A gente guardou a maioria dos itens E pegou só o necessário Pra nossa jornada Agora a gente tem que pegar, galera Alguma caverna Mas antes de ir pra caverna Eu já vou pegar Essas apricornes Que, como pode dizer Tão Tão Nascidas Já tão maduras É, maduras Eu acho que esse É o melhor Melhor nome Pra Pra apelidar esse negócio aqui E já vou plantar de novo Porque aí É, vai ser No tempo que eu tô minerando Vai Vai nascendo mais tudo E a gente vai Tendo mais vantagem Eu preciso de muito mais apicorne Então eu vou precisar Dobrar essa plantação Porque por enquanto Não tá muito bom Mas vamos lá Agora, agora Vamos lá Agora, agora Atrás Da nossa Da nossa caverninha A gente precisa de uma caverna urgente Pra começar a minerar Porque a gente precisa também, galera De muito ferro E por mais que eu tenha pego ali Os blocos de ferro A gente precisa de mais ferro ainda Porque com ferro A gente vai fazer as pokebolas Com ferro a gente vai fazer O nosso item lá De ficar batendo a pokebola Eu acho que é assim que se fala É É uma bigorninha Que a gente vai ficar batendo O ferro E as apricornes cozidas Pra fazer a pokebola Eu não sei explicar direito Vocês vão entender Com o decorrer da série Mas quem joga Pixelmon Quem entende Pixelmon Já deve ter entendido Então Vamos aqui atrás De uma caverna Não sei se o Panto Não é o melhor O Pântano É o melhor lugar Pra encontrar a caverna E eu não tô achando Caverna nenhuma, velho Será que Eu acho que eu vou voltar Pra aquele bioma Que a gente mora E lá eu vou pegar E procurar a caverna Eu acho que vai ser mais fácil Do que Pântano Eu vou pegar a Kana Porque Kana talvez Seja útil No futuro da série Se eu não me engano O Kana Vai ser importante Na hora que a gente For fazer O doce raro O Harry Candy Que é aquele docinho Que a gente Dá pro Pokémon E ele upa Um de level Eu não tenho certeza Mas eu acho que É pra isso que a gente Vai precisar de Kana Eu não sei Na minha das dúvidas Eu vou aguardar aqui comigo Mas tudo bem Vamos agora Andar um pouco mais Opa Será que aqui é uma caverna? Não Isso aqui não é uma caverna Isso aqui é uma caverna troll Ela só veio aqui Pra me enganar mesmo Então Vamos andar mais um pouquinho Quando eu achar uma caverna aqui Uma caverna decente Eu volto aqui com vocês Meus amores Galera Eu realmente não achei Nenhuma caverna Então o que eu fiz? Eu comecei a cavar pra baixo Vocês podem ver Que eu tô numa coordenada aleatória E eu comecei a cavar pra baixo E eu achei aqui O minério que eu tava atrás Que é esse minerinho aqui Que é o bauxite É o bauxite Com bauxite A gente assa ele E a gente faz o alumínio Que é um minério muito Mas muito importante Aqui na série Pra gente fazer aquela mesinha De... Aquela mesinha Que recupera A vida dos pokémons Então vamos cavar Mais um pouquinho aqui Vai que a gente acha Alguma caverna O que que é isso aqui? Tá batendo um sol aqui? Tem alguma luz? Não tô entendendo E tem outro minério branco Que minério é esse? Esse daqui eu não conheço não Silion Eu não sei Eu vou pegar aqui E vou guardar comigo Quem sabe né Pra que eu vou utilizar esse minério Diga aí nos comentários Que vai ajudar bastante E tem uma luz estranha aqui Será que tem alguma caverna aqui atrás? Não sei porquê Mas tem... Tem meio que... Vocês me entenderam né Tem meio que um contorno de luz Aqui em volta dos minérios Não sei pra que serve né Mas enfim Vamos ficar aqui de boa Vamos pegar nosso minério Porque a gente... Assim, sinceramente Eu gostaria de uma caverna Não gosto de ficar minerando assim Um buraco não Mas já que a gente não acha caverna Vamos ficar pegando esses minérios Mesmo aqui Tem um minério azul Que eu também não sei pra que serve Mas deu pra pegar com a picareta De diamante mesmo Que minério é esse daqui? Deixa eu ver Esse daqui é o Asafiri Eu não sei pra que serve também Ó, é aquilo que eu falei Essa série É pra eu aprender A jogar Pixelmon Então vocês aí Tem que me ajudar bastante velho Mas vocês tem que me ajudar Bastante mesmo Me dando dicas Me ensinando O que eu vou fazer Com alguns itens Que eu consigo Que eu acho aí né Por aí Mas eu não saiba utilizar Então é por isso Que vocês são muito Mas muito importantes Nessa série E futuramente Eu vou começar também A pedir desafios Quando eu tiver mais upado Quando eu tiver já Mais pokémons Quando eu tiver melhorzinho Eu vou começar a pedir desafios Pra vocês E aí vocês vão ter que me dar desafios Eu vou ter que cumprir Vai ser uma série muito bacana Então é muito importante Que você passe Todos os dias Aqui no canal Não vai ser todos os dias Que eu vou postar essa série Mas eu vou tentar postar Pelo menos aí Umas quatro vezes por semana Ou se o feedback Começar a ficar bom Bom mesmo Eu aumento dois vídeos por dia E posto a série todo dia Aí vocês vão gostar bastante Né galera Aí vocês vão gostar E eu também vou ficar bem feliz Mas vamos Vamos agora focar aqui No negócio Assim Eu não achei o ferro Que eu queria Só que eu achei Esse Cilion Que eu não sei pra que serve Eu achei um pouquinho De safire E eu achei também Um pouquinho De bauxite Eu tô na camada Trinta e um Então eu vou cavar Mais um pouquinho pra baixo Porque talvez Eu tenha sorte De achar uma caverna Eu não tava achando caverna Então eu falei Vou cavar pra baixo Aqui com cuidado Claro né Cavar pra baixo Daquele jeito que É seguro A gente cava Primeiro um bloco do lado Depois a gente cava O outro bloco E a gente vai vendo Mas assim Pelo que eu tô vendo Aqui agora Eu não tô achando Nenhum Mas eu não tô achando Nenhuma caverna Que é uma Coordenada realmente bem Mas bem ruim E tá bem escuro Por causa que o shader Ele deixa escuro Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Essas pedras aqui Que eu tenho Eu vou subir Eu vou voltar Pra nossa casa Vamos ao seguinte galera Eu vou voltar aqui pra casa Eu tenho as coordenadas É menos 560 780 Alguma coisa assim Eu não tenho certeza Mas é por aí Então eu vou voltar pra casa Eu vou já esquentar Esses Bauxite que eu tenho Se não me engano Eles vão virar Aluminium Opa Tem mais desse minério aqui Eu não sei se ele serve Pra alguma coisa Só que eu vou pegar Porque vai que ele Vai que ele É um minério bom Vai que ele serve Pra alguma coisa Então vamos voltar pra casa Vamos ver como tá Nossa plantação E a gente pensa em alguma coisa Pra fazer hoje Por causa que Tá difícil achar caverna Tá realmente difícil Achar caverna Deixa eu comer um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho de batata Essa batata aqui Foi realmente bacana E aqui perto Tem outra vida Uma vida que eu já tinha Passado por aqui Só que eu acabei Nem explorando muito Eu não vou Pegar ela agora Não vou ficar explorando ela agora Vou deixar ela aqui de boa Ah não Isso aqui é interessante Galera Muito interessante Vou pegar essas lãs Nossa mano Muito genial Eu sou um gênio Eu sou um gênio da lâmpada Calma aí que deu uma travada Beleza A gente pega aqui Mais uma lã E agora quando a gente voltar pra casa A gente vai poder fazer A nossa Não aqui Beleza Agora quando a gente voltar pra casa A gente vai poder fazer A nossa caminha E a gente vai ter O nosso spawn point Lá perto Então mano Isso aqui é muito muito bom Porque caso a gente morra A gente não vai Voltar lá bem longe A gente já vai estar na nossa casa Lá no nosso terreno Então deixa eu voltar pra casa E quando eu chegar lá Eu volto aqui A falar com vocês E lá a gente decide O que a gente vai fazer Beleza galera Eu voltando aqui Pra nossa casa Eu lembrei que No primeiro episódio Eu abri algumas lucky blocks E nela Veio essas duas torres Com um bloco de diamante Lá em cima E eu até agora Não peguei esse bloco de diamante Então Vamos pegar ele aqui Porque vai dar equivalente A 18 diamantes Cada bloco É da 9 diamantes Aí 9 mais 9 18 Esse diamante aqui Eu não vou usar pra nada Por enquanto Porém Talvez No futuro da série Depois pra alguma coisa Ele seja um pouco útil Então deixa eu pegar Aqui Esse diamante Beleza Vamos pegar aqui E já vamos lá Pra nossa casa Fazer nossa cama E não Ele caiu Ele caiu aqui embaixo Beleza E a gente já Peguei Peguei A gente faz nossa cama A gente dorme E a gente já fica Com o spawn point Aqui Só que eu preciso de madeira Eu acho que eu tenho Um pouquinho de madeira Aqui dentro dos meus baús Se eu não tiver Não tem problema não Mas antes deixa eu comer Porque eu tô passando fome E passar fome Não é nada legal Beleza Vamos abrir aqui Deixa eu ver se eu tenho Um pouquinho de madeira Tem madeira A gente faz a nossa cama E aí a gente já tem O nosso spawn point formado Foi muito inteligente Por minha parte Pegar as lãs ali A gente coloca a cama Em algum lugar Vamos colocar a cama aqui Porque aqui tá Mais tranquilo Beleza Vamos dormir aqui De boa E aí a gente Amanhã a gente Vê o que a gente faz Beleza Amanhã já é Amanhã já é agora Bom dia Flores do dia Enfim Vamos ver o que a gente vai fazer agora Galera Eu vou fazer aqui Algumas fornalhas Eu peguei um pouco de carvão Isso é bom Então vamos fazer aqui Oito fornalhas Acho que a gente Exagerou um pouco Só que tá bom A gente coloca elas todas aqui Ainda dá pra colocar uma aqui De boa Tranquilo A gente vamos Vamos esquentar aqui Os nossos Nossos minérios Eu vou esquentar isso daqui A gente pegou Um pouquinho de ferro Que a gente conseguiu Um pouquinho de ferro Lá naquele buraco Que a gente fez E acho que é só isso Pra esquentar É pra esquentar é só isso Agora eu vou guardar Esse minério Que eu não sei pra que serve Essa safira aqui E o que eu vou fazer Eu vou tentar Dar uma upadinha A primeira upada No meu Na minha tortinha Mas antes de upar ela Deixa eu ver se tem alguma Apricorna aqui Na verdade tem só Essa branca Vamos plantar aqui A branca Vamos plantar aqui A vermelha E vamos procurar Algum lago Por que procurar Algum lago A galera comentou Que o que eu devo fazer Que o que eu devo fazer Logo de começo É procurar Mad Carps De level baixo Pra batalhar Por causa que Dizem que elas morrem Tipo com muita facilidade Mesmo elas sendo Pokémon de água E o meu Pokémon Ser de fogo Inicialmente Dá pra matar Segundo o pessoal comentou Dá pra matar Tranquilamente Não vou ter problema nenhum Então vamos ver Então vamos ver Se a gente acha Algum lago Pra dar uma upadinha Na nossa Mad Carps Isso aqui é uma caverna? Não, isso aqui não é uma caverna Se fosse uma caverna Eu já ia me matar De eu ter saído Correndo a noite inteira Pra não achar nada Sendo que eu tinha uma do lado Mas enfim galera Vamos aqui no pântano Porque aqui no pântano Tem muita, muita água O pântano é praticamente Um rio inteiro Então é provável Que tenham Algumas Mad Carps Aqui eu vou tentar Dar uma nada Vamos lá, vamos lá Será que tá fria? Hum, tá, tá Tá favorável Tá favorável Também com esse solzão aqui Não tem como a água tá fria não Vamos procurar aqui Alguma Mad Carp E quando achar As Mad Carps, né As primeiras Mad Carps Eu volto aqui com vocês Olha, eu nem precisei andar muito E eu já achei aqui um rio Que tem várias Mad Carps Daqui não dá pra ver Só que se eu pular aqui, ó Essa aqui é level 3 Essa daqui eu não sei Se dá pra matar não Mas tem umas que tem level baixo Que essas sim dá pra matar Tipo, essa daqui tem level 19 Nem que a vaca tussa Essa daqui dá Level 10 acho que dá, hein mano Vamos tentar pegar essa daqui Aí, peguei Vamos tentar dar um ataque aqui A gente só tem esses dois ataques aqui, né Eu vou usar o Scratch Que eu acho que é o único ataque De ataque De dano que a gente tem E vamos ver se É, essa Mad Carp Já que ela é level 10 Ela vai demorar um pouquinho Pra morrer E é um ataque de fogo Não, é um ataque normal Não é ataque de fogo não É um ataque normal Se fosse ataque de fogo Nem ia dar dano nela Eu acho que é por isso Que os pokémons iniciais Dá pra matar a Mad Carp Muito fácil Até os de fogo Por causa que eles não tem Ataque de fogo Normalmente é o ataque De normal mesmo, né Então acho que é por isso Que dá um pouquinho de dano, ó A gente já matou A nossa Mad Carp E o nosso pokémon Já foi pra level 6 Ou seja De começo assim É fácil pra ele A gente já tá no level 6 Eu não sei Qual level que ele vai evoluir Logo de primeira Deixa eu ver Quantos levels tem essa Mad Carp Esse daqui tem 13 Esse é um Gold Esse daqui? Não, esse daqui é um Seeking Esse daqui Eu nem vou brincar com esse peixe Por enquanto não Eu vou procurar mais um pouquinho De Mad Carp Deixa eu só dar uma respiradinha Beleza Agora a gente afunda de novo E tem essa Mad Carp Level 3, mano Será que eu pego ela? Não sei, velho Eu vou tentar Opa, mirei ali errado Vamos tentar mirar agora nela Beleza Espero que ela não me mate Scratch Vai Level 13 eu não sei se mata, mano É, pelo menos ela não tá me dando dano Eu acho que Eu não sei Eu acho que é Abaixo de level 18 Não tenho certeza Mas a level 13 A gente tá tancando de boa Então depois a gente vai tentar Procurar mais Mad Carp Porque eu quero upar Meu Pokémon o mais rápido possível Eu quero que ele ganhe ataque Eu quero que ele fique mais forte Cada vez mais forte Esse daqui a gente vai matar já Falta só mais um pouquinho Só mais uns ataques aqui Ela já tá com pouca vida E não vai aguentar o meu Tortinha não O meu Tortinha vai matar ela tranquilo Beleza Já matamos A gente já tá no level 7 Beleza É assim Eu acho que a gente não ganhou nenhum ataque Né Acho que a gente tem que matar Mais uma Mad Carp E tal Para ganhar mais um ataque Opa Aqui do outro lado tem uma Apricorne preta O que é muito, muito bom Eu preciso juntar urgentemente as Apricornes Para começar a abrir as Luck Pixelmon Isso aqui é o que? Level 10? Level 10 eu pego Level 10 eu pego Opa A gente ganhou Focus Energy Será que ele é bom esse ataque? Não deu dano nenhum na Mad Carp Eu vou continuar então aqui com o Scratch Porque esse foco Deixa eu testar esse Grow aqui Deixa eu ver se ele dá dano Dá Nossa O Grow dá mais dano que o Scratch Então vamos ficar no Grow mesmo Será que level 8 o meu Pokémon vai evoluir já? Eu não gostaria que o meu Pokémon evoluísse nesse episódio Eu gostaria de aproveitar um pouco mais o Tortinha Eu não queria que ele virasse a galinha louca lá Porque ele vai virar uma galinha muito feia Eu gostaria que ele ficasse mais um tempinho como Torta Mad Carp Morre logo o Mad Carp Só mais um ataque Não eu dei o ataque errado Matamos Na verdade a gente matou A gente ganhou aqui Estamos com 8 XP já 8 é bom Isso aqui é uma preta? Não, não quero você não Tá, vamos dar mais uma mergulhadinha A gente tava vindo pra cá Os Mad Carp daquele lado eu já matei Vamos dar uma mergulhada aqui agora Ver se a gente acha mais um pouquinho de Mad Carp Aqui não tem Não, aqui não tem Mas talvez aqui tenha Por causa que aqui é um pouco mais fundo De qualquer forma o nosso Tortique já tá um pouquinho melhor Ele já não tá level 5, né? Agora ele tá level 3 Agora ele tá bonitinho, né? E aqui parece que não tem nenhuma Mad Carp Só que aqui tem uma caverna E nessa caverna Ó, essa daqui é uma caverna assim A gente tava em busca de caverna Quando a gente tava buscando caverna A gente não acha Aí quando a gente vai em busca de Mad Carp A gente deixa de achar Mad Carp Mas acha caverna E é assim que funciona a minha sorte Prazer aí, galera Essa é a minha sorte Só que pelo que eu tô vendo aqui Não é uma caverna muito boa não A não ser que ela fique mais funda Ela fica bem mais funda Fica bem mais funda mesmo Deixa eu colocar aqui umas tochas Pra eu conseguir ver melhor E vocês também conseguirem ver melhor Deixa eu ver É, ela não vai muito fundo não Vamos pegar só esse minério aqui Que eu acho que é bauxite É bauxite isso aqui É, bauxite eu acho que não vai precisar de tanto Mas o que a gente vai precisar É bom pegar porque depois da série ficar faltando A gente tem que ir atrás Esse minério aqui é o que? Deixa eu ver É um minério roxinho, bonitinho Amherstiste Também não sei pra que serve Quem sabe pra que serve Diga nos comentários O carvão eu vou pegar Porque o carvão Assim, normalmente Quando a gente tá minerando A gente costuma Depois de um tempo Que a gente tem bastante carvão A gente sempre deixa o carvão de lado A gente esquece o carvão e deixa ele de lado O que é errado Porque depois falta A gente tem que ficar indo atrás E isso é muito mais Muito mais chato Do que ficar minerando Logo aqui de começo Então vamos pegar todo esse carvão aqui E eu vou tentar dar uma rapada Aqui nessa caverna E depois eu vejo o que eu faço Olha, a caverna Era realmente muito pobre Só deu aqui um pack Dez carvão Dez ferrinhos E... E só Não deu mais nada Além disso não Vamos tentar ver Só se a gente Pega mais uns madcarp Pra matar Porque tá ficando a noite Já tá ficando bem tarde E eu tenho que voltar pra casa Pra ver como tá ali Minhas plantações de apicórnio Apicórnio Pra ver como tá as coisas, né Pra ver se tá tudo de boa E eu também não gosto De voltar à noite Porque com esses shaders aqui Fica muito escuro Então Deixa eu dar a volta ali no lago Por causa que eu me perdi E o lago na verdade É pro outro lado É pra cá Exatamente A gente Bem pra cá E aqui que tava nascendo Bastante madcarp Aqui tava nascendo Muita madcarp Mentira, muita não Eu só achei 3 E eu matei as 3 Aqui nesse canto Não tem mais não Onde eu tinha Eu sei que tinha mais uma Só que era level 19 E eu acho que meu pokémon Não vai aguentar Uma madcarp level 19 Só que assim De qualquer forma A gente se deu bem Por causa que tem aqui Umas apricornes Então eu vou pegar ela Principalmente a amarela Que é muito, muito boa Vamos dar mais um mergulho aqui Ver se a gente acha Eu vi uma apricorne aqui em cima Velho Eu vi uma apricorne aqui em cima Eu tenho a visão lateral Minha visão lateral é boa Cadê ela? Deixa eu ver Não Eu acho que era coisa da minha cabeça Eu tô tão fissurado em apricorne Que eu já tô delirando já Mas a preta nasceu novamente Então a gente pega aqui A gente pega aqui que tá bom E aqui tem uma caverna, mano Caramba, aqui tem uma caverna Eu vou colocar aqui uma tocha Deixa eu ver se ela é muito funda Porque depois eu posso vir explorar aqui Eu queria uma caverna daquelas bem funda Pra gente minerar bastante Em outro episódio Hoje não Hoje eu vou deixar essa caverna aqui de boa E eu vou ver se tem mais uma madcarp Se não tiver mais uma madcarp Eu volto pra casa E aí eu coloco aqui pra assar os meus ferros Os meus bauxites E aumento ali a minha plantação Ó, tem uma madcarp aqui Ela... Na verdade tem mais duas madcarp aqui Deixa eu comer antes de batalhar E já tá a noite Mas a gente batalha a noite mesmo Cadê ela? Aqui, vai, 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 vai Você Ai, 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 ai Cadê você? Acerta, acerta Beleza, pegamos O Scratch não O Scratch não tava dando tanto dano Esse daqui que dá mais dano, né? Esse Grow aqui, pelo que parece Ele dá muito mais dano que o Scratch Ele realmente dá muito mais dano que o Scratch Será que eu consigo evoluir O meu Pokémon já nesse episódio, mano? Eu não sei quanto de level ele evolui Mas se eu conseguir evoluir ele já nesse episódio Seria muito bacana, velho Seria muito bacana Se bem que eu gostaria de ficar com a tortinha Por mais um tempinho Eu peguei afeto por ela Vai, vamos matar esse madcarp A gente já vai colocar o nosso no level 9 Beleza, tá no level 8 ainda Só que eu acho que se eu matar mais essa daqui Que é level 12 Level 12 a gente aguenta A gente aguenta o level 13 A gente aguenta level 12 Calma aí que eu tô morrendo aqui de respiração Mano, é difícil acertar esse bicho, velho Sério, para de nadar, mano Caramba Aí, boa, pegamos Boa, vamos lá Essa daqui não sei porque Tá tomando mais dano de Scratch O Grow aqui não tá dando tanto Não tá dando muito dano nele, não Quer ver, ó O Scratch já tá praticamente matando Eu vou dar um Grow agora, ó O Grow não É, o Grow, pra falar a verdade Nem dano dá O Scratch que tá dando dano E meu Scratch acabou Nossa, sério que eu não tenho mais Scratch? Como eu vou matar esse bicho agora, mano? Deixa eu ver aqui Eu vou usar o Focus Energy Não dá muito não Caramba, eu não tenho mais ataque Você quer que eu faça... Como que eu vou matar agora os meus bichos Sendo que eu não tenho mais ataque, mano? Será que eu tenho que dar vida pro meu Pokémon? Como que eu faço agora? Nossa, agora eu me ferrei totalmente Eu não sei o que eu faço Não, deixa eu dar uma corrida aqui Corre, beleza Vamos tentar pegar uma outra Magikarp mais fraca aqui Não sei Você, level 11 Vamos ver se agora a gente mata Não, a gente tá totalmente sem Scratch Aí, eu não sei como faz pra repôs daqui, velho Eu não sei realmente como faz pra repôs daqui O que que faz esse ataque Foco Energy? Tá, não faz nada Eu não sei porque o meu Pokémon, ele tá totalmente cansado Ele não tá mais... Mano, o que que aconteceu com você? Tortinha Ô, Tortinha, o que que aconteceu com você? Você não tá mais dando dano Vamos voltar pra casa, então Tá, achei aqui uma casinha Que provavelmente deve ter... É, tem exatamente o que eu queria Vamos dar aquela upada nele E vamos ver se ele volta a ganhar os ataques necessários É, a gente precisa ter os ataques necessários Será que tem Magikarp aqui dentro? Eu sei, é muito engraçado se nascesse Magikarp aí dentro, né Mas eu acho que isso infelizmente não acontece Agora, eu vou voltar lá pra aquele lugar Onde tinha as Magikarp Pra voltar a tentar upar o meu Tortinha E ver se ele recuperou os ataques Scratch, né Porque sem o ataque Scratch não vai rolar muito não Mas eu vou fazer isso, galera, no próximo episódio Porque esse episódio de Aventura Pokémon Vai se encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado É muito, mas muito importante o like de cada um de vocês Porque o like é aquilo que me incentiva A cada vez mais fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais vídeos Gostaria muito que cada um de vocês Pegassem o vídeo e mandassem pra um amigo Sério, todo mundo que tá vendo o vídeo Pega o vídeo e manda pra um amigo Porque aí a gente divulga o canal A gente vai ganhando mais inscritos Dobra like, dobra views E junto com isso, dobra minha felicidade Porque ver o canal crescendo Velho, sério, não tem sentimento melhor Se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho para não perder nenhuma notificação E passe no canal todos os dias Às 18 horas Porque eu posto vídeo diário Mas é isso, galera Um abraço do cachorro pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou!